Esse livro aqui, há mais de 10 anos é dado de graça. É uma das contribuições mais fortes que tem no Brasil. Desenvolvimento na área de segurança contra incêndios. Mostrar só um trechinho aqui que eu li outro dia. Muito bom. Vai falar também sobre o contexto internacional, como somos atrasados. 10 anos atrás. Isso é livro de cabeceira para quem quer trabalhar na área de combate a incêndios. Fala um pouquinho de dinâmica do fogo. Os envolvidos com a segurança contra incêndio percebem que em nosso país o clima é quase de estagnação. Está se transformando. O clima de quase estagnação está se transformando. Então, teve uma melhoria. Tendência a uniformização da legislação estaduais. Então, aqui. Um código único. Surgimento de cursos de pós-graduação em segurança contra incêndio. Então, surgiu uns 4. De 10 anos para cá. Elaboração de normas técnicas em sintonia com as do exterior. Então, é um sinal de evolução que ele falava. E nesse quadro que este livro pretende trazer contribuição. Então, é a mesma coisinha que o Alfredo Del Carmo. Também é um dos autores aqui. São 4. Não são. Seito. Afonso Antônio Gil. Panone. Rosário. Silva Bento. O Alfredo Del Carmo. E Pinata. Então, todos esses daqui são os desbravadores aí da área. Certo? Página 93 fala o comportamento humano em incêndio. É isso aí. Tá? Então... Tem conteúdo aqui, pessoal. Tem um ótimo conteúdo para quem quer aproveitar e emergir um pouquinho mais na área de combate a incêndios. Coisa importante. A gente abriu aí. Puxamos aí uma responsabilidade para formar vários grupos das ITs São Paulo. Que está sob consulta pública até dia 18. Temos quatro dias aí. E quase ninguém está agindo aí como transformador da sua sociedade. Então, a gente tem oportunidade. Tem muito mimimi. Tem muita gente reclamando. Ah, o cara fez isso comigo. A norma é ruim. A norma pede isso. E na hora que a gente tem a oportunidade de fazer a mudança... Cadê? Cadê os profissionais? Entendeu? Então, eu tenho quatro pessoas. Quatro pessoas de toda a rede social que eu tenho. Entendeu? Toda a rede de contato, toda a rede social é isso que a gente tem. Trabalho. Quatro pessoas, gente. É uma vergonha. É uma vergonha, viu? Então, na hora que alguém... Eu já estou com isso na ponta da língua. Na hora que alguém reclamar, aí já sabe. Eu vou ter que esfregar na cara. Entendeu? Então, a gente tem a oportunidade de agir. Essa é a hora. A mudança acontece primeiro em São Paulo. Para depois mudar nos outros estados. Mas, os profissionais não querem se meter, né? Deixa para mais dez anos depois. Vamos deixar para mais dez anos. Vinte anos. Dez anos atrás. Vamos deixar para mais dez anos aí para frente. Então, é... Eu estou largando aí uma ação em cima de vocês. Então, vamos agir. Temos quatro dias. Eu tenho só de extintores. Pessoas trabalhando com a norma. O que eu estou fazendo? Eu estou dando aí em FPA Internacional. Que é dos Estados Unidos. Então, tem muito conteúdo. Então, a pessoa está me ajudando a traduzir. E a gente conversa sobre a norma. Sobre a IT. Faz um momento de comparação. E de discussão. É interessante isso? Não é? Não cabe? Cabe? Trazendo para o contexto do Brasil. E aí... Mas eu preciso de alguém. Eu não vou fazer isso sozinho. Não vou fazer isso sozinho. Tá? Agora... Eu vou fazer...